Meu avô Lantongu foi rei Bancu Mas aqui eu sou rei do Maracato Bem, eu fiz meu reinado, fiz meu trabuco Lá nos carnavias do meu Pernambuco Ai, ai, orixalá Ai, ai, meu pai na dor Ó, vem abençoar o meu reinado Que só foi feito de paz e de amor Ai, ai, orixalá Ai, ai, meu pai na dor Ó, vem abençoar o meu reinado Que só foi feito de paz e de amor Meu avô Lantongu foi rei Bancu Mas aqui eu sou rei do Maracato Bem, eu fiz meu reinado, fiz meu trabuco Lá nos carnavias do meu Pernambuco Ai, ai, orixalá Ai, ai, meu pai na dor Ó, vem abençoar o meu reinado Que só foi feito de paz e de amor Ai, 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 orixalá Ai, ai, meu pai na dor Ó, vem abençoar o meu reinado Que só foi feito de paz e de amor Ai, ai, orixalá Ai, ai, meu pai na dor Ó, vem abençoar o meu reinado Que só foi feito de paz e de amor Ai, ai, orixalá Ai, ai, meu pai na dor Ó, vem abençoar o meu reinado Que só foi feito de paz e de amor Ai, 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 orixalá Obrigado.